Na ponta do AK, na ponta do AK, na ponta do AK, as novinha querem jogar Fumacinha, fumacinha, fumacinha da droguinha Bola um drive pra ela ficar tranquila, não andar na brisa Bola um drive pra ela ficar tranquila, não andar na brisa Fumacinha, fumacinha da droguinha Na hora da mesa Na Ponta do Acá Mais�a vida quer julgar Na Ponta do Acá Maiso Vinha quer julgar Na Ponta do Acá Na Ponta do Acá Piam! Piam! Na ponta do AK, na ponta do AK, na ponta do AK, as novinha quer julgar Fumacinha, fumacinha, fumacinha da droguinha Fumacinha, fumacinha, fumacinha da droguinha Bola um drive pra ela ficar tranquila, na onda da brisa Bola um drive pra ela ficar tranquila, na onda da brisa Na onda da brisa, na onda da brisa Na hora da abdesa É uma puta droga Pouco de pôco de pôco de pó Aí é o seguinte, geraldo дев ângua o flash O meu copo já tá cheio, e o coração gelado Tá ligado né manum, levanta a captrl que um mano que só tá começando Na ponta do AK, na ponta do AK Faz ovinha que é chutar Na ponta do AK, faz ovinha que é chutar Na ponta do AK, na ponta do AK Na ponta do AK, faz ovinha que é chutar